E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Glamicapt do canal Pior Gamer do Mundo e hoje estou trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal e dessa vez a gente vai fazer um vídeo de desafio da semana e o time escolhido por vocês foi o São Paulo para enfrentar o Barcelona, vocês colocaram lá nos últimos comentários do meu último vídeo. Então a gente vai fazer esse jogo aqui, lembrando que você pode deixar o seu time aí embaixo nos comentários para fazer o desafio e vai ser bastante legal o negócio que eu vou fazer agora, aqui ó, modo lendário 5 minutos, as configurações extremamente certas, então vamos fazer a formação, eu vou falar pra vocês quando der o loading ali das mudanças que vai ter no canal aí, vamos fazer o esquema do nosso time como eu recomendo para vocês todas as vezes que eu jogo, 4-3-3 ofensivo, este é o esquema dos deuses, a gente vai tirar antes de eu ir pro jogo aqui, Vamos botar o Ganso, né, que se eu não me engano, é, o Ganso está na reserva aqui, no lugar que está o Lucas Evangelistas, eu prefiro o Ganso. Então galera, agora o canal vai ter vídeos diários, vídeos regulares, então como é que vai funcionar? Na segunda-feira a gente vai ter um vídeo de qualquer jogo aleatório, provavelmente vai ser GTA V a maioria, mas aí vocês escolhem, vocês botem aí embaixo que preferem que GTA V seja um jogo permanente aqui no canal. E quarta-feira vai ter vídeo de Pro Evolution Soccer 2014, que também vai ser os vídeos de desafio só que do PES, e sexta-feira, no caso hoje vai sair sábado o vídeo de hoje, mas na semana que vem já vai começar a sair sexta-feira os vídeos de desafio do FIFA. Então vamos lá pra partida, então, segunda vídeo aleatório, quarta PES e sexta FIFA. Então lá, rolou a bola, vamos ver aqui, São Paulo vs Barcelona, bora São Paulo, bora Brasil galera, hein. O São Paulo representando aí, aqui, o país brasileiro, olha só, eu tô meio perdido, tô derrado, mas vamos lá. Tirado da bola daí, aí o Barcelona já sobrou ali uma linda vantagem, que pode ser complicada pra nós, mas a gente já recupera a bola aí, e vamos sair no ataque rápido, hein. Vamos sair no ataque rápido, ó, atrasou um pouco a jogada, mas tudo bem, tava tudo bem, né, o Reinaldo. Reinaldo não parece um cara muito manjador de futebol não, parece que não é muito manjador de paranoia do futebol, ó, já tomou um passe nas costas, Reinaldo não começa fazendo uma boa partida, já tá todo perdido, parece que tomou um corozinho, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, São Paulo, ó, Reinaldo, tira daí, Reinaldo, Reinaldo todo, todo, alguém, meu Deus do céu, vamos tocar na bola, vamos lá, vamos lá, São Paulo, isso, por isso que eu te coloquei, Paulo Henrique Gansky, o Sapiano, eita, começou difícil o jogo pra nós, hein, gurizada, hoje tá difícil, trabalhou, o Sapiano, alguém vai passar, alguém vai passar, não passou, o Sapiano, o Sapiano se perdeu todo, todo errado, mas vamos lá, aí o Chavinho já tribula na nossa marcação, ô, Reinaldo, faz alguma coisa, esse é o Wellington, esse é o Wellington, agora, Reinaldo, vai lá, Reinaldo, pelo amor de Deus, recupera essa bola, Reinaldo, recupera essa bola, Reinaldo, faz isso, né, ah, Reinaldo, vai ganhar essa bola, Reinaldo, meu Deus do céu, tira daí, isso, São Paulo, a gente começou tomando uma pressãozinha, vai ter um escanteio agora para a equipe do Barcelona, mas vamos se defender bem agora, vamos se defender, tira daí, Rogério Senne, garoto, Rogério Senne, cata tudo, cata firme, olha a bola no avanço, olha a bola no avanço, olha a bola no avanço, vai buscar, é nossa, é nossa, é nossa, juiz, isso, garoto, é nossa, vamos lá, toca no meio, isso, vamos jogar para trás, vamos lá, barulho de São Paulo, vamos lá, São Paulo, trabalhou com Luiz Fabiano, no meio, ok, nas costas, nas costas, impedido, ô, juiz, ô, juiz, não tava, tava, ah, tava, impede impedimento, aí é complicado de ver, deixa ele sair jogando, deixa ele sair jogando, marca ele em cima, marca ele em cima, aí, caraca, fecha para o esquerdo, tira daí, fecha ele, fecha ele, fecha ele, tipo, fecha ele, tipo, pique, pique não, pique, olha o Messi, olha o Messi, olha o Messi, olha o Messi, rapaz, é muito amoroso, viu a falta, mas deu a lei da vantagem, e ele tá certo, quanto mais o jogo correr, melhor é, ah, nosso time não, 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 ficou com a bola, já vi, ficamos com a bola um instante no ataque, agora, é agora, garoto, isso, garoto, boa, baita bola, baita bola, passou embaixo, isso, vai, 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 cruza, Luiz Fabiano, nossa senhora, esse Luiz Fabiano é ruim demais, cara, olha o Neymar, olha a habilidade do Neymar, esse Neymar joga a bola pra caraca, mas, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, 26 minutos, não aconteceu nada até agora, não aconteceu nada, pelo menos a gente não tomou gol também, né, tem, tem esse pró aí, ah, perdeu a bola, ah, não, vai Luiz Fabiano, faz alguma coisa, tá meio complicado, também tem Rodrigues, o carequinha aqui, vai, isso, Luiz, é nosso, lateral de novo, bora, 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 bora Jô, bora Jô, bora que eu quero Jô, quero Jô, quero Jô, Jadson, vamos lá Jadson, passa careca, olha o carequinha, ficou pra trás, aqui, não, não apoiando o ataque, agora ele foi lá pro ataque, agora que a bola tá aqui atrás, né, tem medo de jogar, tem medo de jogar, isso, trabalhou, voltou, lançamento, pro Paulo Henrique Ganso, tapita do lance, cortou o marcador Ganso, olha só que habilidade do Ganso, tapita do gol, Calma, toca no carequinha atrás Tem luz sabendo no meio Oh, Clemente Rodrigues Mas quando tinha a fila dos ruim Tu entrou duas vezes, hein Quando tinha a fila pra botar um pouquinho de unidade no teu futebol Tu entrou duas vezes na fila e ainda queria ir pela terceira Mas olha só Volta, careca, corre, careca Parece um alfinete vivo Mas tira daí Reinaldo, finalmente Olha o Jadson passando aqui embaixo O cara fechou na hora, hein Fechou na hora, hein O careca deu uma falta ali Violenta, hein Ih, falta Não, 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 não Não é impedimento, não? Ah, olha esse passo Aí não, hein Trabalhar Passou em cima do Luiz Sabião Falta Foi falta, foi falta, foi falta, é nossa Trabalhou Passou no meio Olha o carequinha Trabalhou a bola, olha o chute Chute do São Paulo Gol Tá dando lição Ó, aprende a jogar com o Wellington Aprende a jogar com o Wellington São Paulo Abre o placar aqui no estádio do Morumbi Um chutaço do Wellington Sem chance de defesa do Victor Valdezco Eu segurei aqui o LB e mandei bomba, cara Mandei bomba, não tem nem chances Não tem chances São Paulo 1, Barcelona 0 E bora que bora vencer mais um desafio Dali Brasil, dali Brasil Dane-se os gringos Brasil 1 Brasil 1 São Paulo 1 Barcelona 0 E eu já tô botando a carroça na frente dos boi aqui, hein Vamos lá Volta aí, Clemente Rodrigues Volta aí Ó, o Barcelona é perigoso Não pode deixar o Barcelona fazer gol, hein Pode deixar o Barcelona fazer gol Bola tocada atrás Clemente Rodrigues E a falta pro Barcelona Mas eu acho que tem uma vantagem de 3 horas, né Porque a falta foi aqui embaixo Tocaram a bola Deram pedalado Deram carrinho Escanteio Mataram um Deram um headshot E o Luiz marcou a falta Mas vamos lá Luiz Sabiano 45 minutos 45 minutos de jogo Paulo Henrique Ganso Lança na frente, Ganso Ah, não deu Chega na marcação Olha o Messi Olha o Messi Rogério Ceni Vai que atua Rogério Ceni Rogério Ceni Espetacular Rogério Ceni Moleque Rogério Ceni Do São Paulo Ah, juiz Por que que tu acabou, cara Eu ia tocar aqui embaixo E ia dar um contra-ataque Mas vamos lá 1x0 São Paulo Gol de Wellington Uma paulada Do meio da rua O Victor Valdez não defendeu E a gente abriu o placar E vamos lá 1x0 São Paulo E vamos lá Isso aí Trabalhou a bola Olha só a tranquilidade Do Paulo Henrique Ganso Olha a tranquilidade Do Paulo Henrique Ganso Vem, vem, vem Isso Olha o Ganso, moleque Prender a bola Não vai ajudar não Tem jogador dando opção Agora vai deixar tudo Para o Ganso também Vai deixar tudo Para o Ganso resolver E o Ganso não sabe Resolver também É um piorando mais Vai Luiz Vai Luiz Ah, caraca Marcação Marcação no Barcelona Marcação no Barcelona Marca o Passit Marca o Passit Isso Marca lá em cima Marcação no Barcelona Olha o Carequinha Tá bolado O Carequinha tá bolado Iniesta Clicando pra nós Isso, time Ah, agora É em São Paulo Lá em cima Lá passou correndo Olha só que bola Olha que bola Não saiu do gol Valdez Vai chegar Luiz Sabiano tá na área Cruzamento Luiz Sabiano vai subir De cabeça Piquet sobrou Vai bater de primeira Aqui chuta Soltou o goleiro Vem de novo Vem de novo Olha lá Olha o gol Afastou Fabrício Abre espaço Abre espaço Puxo de Fabrício Abre espaço Puxo de Fabrício Toca no meio Tira dele Ganso Ah, rolou Olha a paulada Gol Do São Paulo Olha o Pitbull Olha o Pitbull Olha o Pitbull Golaço Golaço Dois 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 Para o São Paulo Zero Para o Barcelona Olha só que enroladinha Do Ganso Mas como é que o goleiro Vai pegar essa bola A paulada Do jogador Jadson Dois Dois para o São Paulo Zero para o Barcelona Fio Esse desafio da semana Foi que foi Foi moleza O Barcelona não vai ganhar uma Nesse Não vai ganhar uma Aqui no meu canal É impressionante isso Deixa aí o time Deixe aí o time de vocês No comentário Que ele pode ser respondido Na sexta-feira que vem Ou na quarta-feira Que tem medo e tem pés Galera Vamos lá Chega em cima dele Chega em cima dele Galera Que perigo Não Perdeu Perdeu Moleque Perdeu Não pode deixar Tomar gol Também Ó Putz Eles botaram o time Todo pra frente Não devia estar saindo jogando Eles botaram o time pra frente Olha o Neymar Rogério Senni soltou Gol Do Barcelona Lionel Messi É marcar o de honra Tomara que seja o de honra Tomara que seja o de honra Rogério Senni soltou a bola Assim ó Na cabeça do Messi Aí o Messi só fez o que O Deus livre Só fez o que ele foi feito Pra terra Pra enviar pra terra Um gol Eu já tô viajando já Moleque Vamos lá Vamos lá Tá 2x1 hein Placar perigoso Placar perigoso Esclamei o Rodrigues Passou Vamos lá Vamos lá que a bola é nossa Trabalhou Tô por trás Devolveu de cabeça No peito Toca lá embaixo Toca lá embaixo Olha que passe Isso mesmo Isso mesmo Vamos lá São Paulo Vai Luiz Fabiano Força isso garoto Tô com mal Luiz Fabiano Ô Luiz Fabiano Deitou na frente Do Daniel Alves Ele se abusou Volta Ótimo O Barcelona Vem pra cima Galera O Barcelona Vem pra cima Vamos tirar daí Nossa Luiz Fabiano Deu uma voadora ali Deu um KO Como se dizia no Street Fighter Mas O Giz deu vantagem Tira daí Neymar vai fazer Rogério Ceni Espetacular Rogério Ceni E o Luiz Fabiano Tomou o que deveria ter tomado Cartãozinho amarelo Por ter aplicado Esta voadora aí Olha o Luiz Fabiano Ah não é Esse é o lance do gol Mas que voadora aí Luiz Fabiano Podia tu migrar pro UFC Ou pro Muaytai Livremente Facilmente Não precisava nem jogar bola mais Sai que é tua Rogério Sai que é tua Rogério Ceni Alguém chega nele Meu Deus Rogério Ceni Caraca cara Este jogo está perigoso demais Rogério Ceni saiu aqui embaixo Trabalha a bola Bora São Paulo Passou aí embaixo Olha lá Que passe Oswaldo Pega ele desarrumado agora Oswaldo Olha só a velocidade de jogador em Barcelona Ali pra puxar oswaldo Mas vai dar bola na área Vai dar bola na área Vai dar bola na área Caraca O Victor Valdez Segura em cima Dois a um São Paulo E vamos vencer Essa porxa vida Essa porxa vida Olha só Triplou o Ganso Espetacular Tocou por cima o Ganso Tá pitando o gol Tá pitando o gol Nossa Victor Valdez É corajoso demais Fio Que isso jovem Vamos lá Outra bola pra frente Nossa De novo Não Reinaldo Se vai sentar o Barcelona Arca que ele vai tocar atrás Arca que ele vai tocar atrás Isso Deixa ele tocar Vai nele Reinaldo Alguém chegar nele Poxa vida Olha a falta Que pode pintar pro Barcelona Tira daí Time 79 de jogo Não podemos tomar esse gol Vamos lá São Paulo Reage Reage Rogério Senna Clemente Rodrigues Se meteu Tira daí Pelo amor de Deus Não 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 creio Meu Deus do céu Caraca Mano O coração da torcida do São Paulo Em casa deve ter ido na boca agora Deve ter ido na boca agora E bora lá Olha só Toca Toca a bola Toca a bola Conseguimos Osvaldo vai botar na velocidade Osvaldo Vem Piquet Vem Piquet Olha o drible Opa Piquet já foi Luiz Sabiano tá na área pedindo pra fazer o gol Que cruzamento perigoso Sua defesa salvou Tira a zaga Meu Deus 85 não pode tomar o gol agora Ele vai tocar aqui embaixo Volta isso Volta Sai daqui Viado Isso garoto Luiz Sabiano trabalhou Passou em cima lá Passou lá em cima Dominou Tocou por cima Perdeu o São Paulo a chance Acontece Acontece Mas foi dois para o São Paulo Um para o Barcelona A gente ainda tá ganhando A gente ainda tá ganhando Tira daí Tira daí Não vamos deixar o Neymar jogar Boa time Trabalhou Olha o passo em cima Com ele Jadson Jadson Na velocidade do garoto Tirou Tira da marcação Pois na área Subiu de cabeça Voltou Dá o bico Fabrício Chutaço Entrou Entrou Escanteio Escanteio pra nós galera Bora lá Põe na área Jadson Subiu de cabeça Luiz Sabiano Na trave Eu já tava comemorando Rapaz Galera Tivemos um pequeno probleminha Com o armazenamento De espaço Do meu disco rígido Mas vamos lá de novo Continuando E acabou Garoto Acabou Só deu esse probleminha No finalzinho Garoto Mas tudo bem Acontece Então tá galera Espero que vocês tenham gostado Desse 2x1 pro São Paulo Um grande abraço pra vocês E falou